E aí família mano, beleza? Agora trazendo mais vídeo pra vocês meus bons galerinha, mais um vídeo de Poker YZ aqui no canal né cara, mais um vídeo da nossa série de Poker YZ no canal né Recentemente teve uma livezinha galera, lá na Twitch né mano, que nós fizemos da YZ, teve vários sorteuzinhos, foi bem da hora a live né cara, eu curti bastante Muita gente apareceu, obrigado a todo mundo que deu uma coladinha lá cara, eu espero que vocês tenham curtido a live, lembrando galerinha Sigam todas as minhas redes sociais cara né, tem embaixo mano, tem a roxinha, tem o Instagram mano, entre no meu Discord Porque sempre vai estar rolando esses sorteios de vez em quando mano, nas lives tá ligado? Aí você perde né mano, aí fica triste, então preste atenção nesses sorteuzinhos mano, sempre que vai acontecer essas lives eu aviso lá no meu Discord mano A gente tem lá no meu Discord né, sempre marco todo mundo, quando tá com a live né, sempre quando sai vídeo sai lá também Então entre no meu Discordzinho, entre no meu Discord do game também, que também lá é avisado beleza galerinha E é isso pô, deixa seu likezinho aí embaixo, aproveitando né cara, que você tá indo aí na descrição Deixa seu like lá embaixo, comenta e por favor compartilha o vídeo Se você é novo aqui no canal mano, se inscreve, me ajudem, me ajudem com a sua inscrição Vamos bater esses 10 mil inscritos, tô no ânimo pra bater esses 10 mil inscritos galerinha por favor mano Falta aí 1.700 inscritos somente cara, ajudem nós, ajudem nós, ajuda nós mano Quer 1.700 pra quem já tem 8 mil, bora galera, bora mano, vamos compartilhando aí Vai na fé, vai na fé, sem dinheiro e sem mulher mano, não tem nada a ver, mas bora lá Galera é o seguinte mano, nosso time tá bem ruim, pra falar a verdade, nosso time ainda não está essas coisas todas Temos aqui o Stammy, Flagonshift, Inceptile, Joltel e Viopulum, eu vou tirar Joltel e Inceptile Cara, Joltel é um Pokémon da aurinha né cara, eu capturei pra dar uma testada dele Só que ele tem poucas habilidades, tá ligado? Se ele tivesse pelo menos umas 10 habilidades dele, seria mais interessante, eu diria Mas não curti muito ele não, beleza? Então nós vamos dar uma tirada nele, ele vai ser o que vai sair agora do nosso time No caso, eu já vou deixar ele aqui guardadinho né mano, cadê as coisas aqui em cima Já vou deixar ele aqui guardado, beleza? E nós vamos capturar um Pokémon de cura mano, exatamente E como eu vi aqui cara, a Deathling Gleam é uma habilidade bem quebradinha E como eu me lembro de base ao ATP antiga Quem tinha essa habilidade de Pokémon tipo fada era a nossa querida Clefeeble E foi um Pokémon que eu gostava bastante depois da Blissey, da base ao ATP antigamente né cara Creio que a Blissey deve ser um dos melhores suportes aqui do game, melhor Pokémon de fada né, de cura Mas eu quero ver a Clefeeble cara, eu quero ver como é a Clefeeble O Help Traquinas mano, obrigado aí cara, salve pra você Ele me mostrou um Huntzinha, level 100 mais Que você entra lá, tem vários Pokémon de tipo fada cara, muito obrigado Traquinas Tamo junto, então nós vamos lá Você que não conhecia essa Huntz, você vai conhecer aqui junto comigo, beleza galerinha? Nós vamos tentar capturar um Pokémon bom Uma Clefeeble boa né, modest por ali tá ligado? Alguma dessas naturicamente special ataque E testar ela né cara, ver como é que ela tá Enfim mano, onde é o local coiaco? Fortree mano, você vir pra Fortree assim aqui Você pega o seu Pokémon de Fly né cara Fly que vai demorar muito pra sair do meu time velho E aqui é o ladinho mesmo mano, aqui como vocês estão vendo Né, você vai descer aqui nesse buraco aqui mano Ó, aí você vai ver aqui que pra passar é nível 100 mano Tem vários Pokémon tipo fada, tem Pokémon tipo dragão aqui também ó Tá ligado? Ó, e já tem aqui Clefeeble como vocês estão vendo Então nós vamos tentar capturar alguma Clefeeblezinha né velho Tomara que nós capturemos rápido Né, vamos tentar capturar cara Aqui com certeza vai ser algum drop de TM massa mano, de pufada Né, porque tá chegando os TMzinhos no game pra quem não sabe galera Então bora mano, bora jogando já aí O pano seu contigo que os TM tá vindo Nova geração tá vindo né mano Quem tá lá no Discord sabe do que o pai tá falando Meu filho, sabe do que eu estou falando Mano, Wigglytuff mano, será que eu ia querer um Wigglytuff? Eu posso ver as habilidades dos Pokémon aqui né mano Double Slap, Love, Xing, Hyper Voice, Impulse, Vitality, Real Area Focus, Metronome e Rock'n'Brow Não mano, é interessante mas não Acho que a Clefeeble tem a habilidade que eu quero Velho, por favor que você tenha a habilidade que eu quero Double Slap, Down, Impulse e Desing Gleam galera Multi Slap, Grit, Love, Moonblast, Healeria, Focus e Psy Pulse né mano Eu tenho a habilidadezinha do tipo Posso falar, Psíquico né Então agora é em busca de capturar uma boa né Pô mano, a Stamina não tem Blink Eu queria que a Stamina tivesse Blink Será que... Alô Simba Simba, alô, coloque Coisado Aí mano, tem o 3 Shiny Wizzing, 3 Chanela Casano que peguei na Invasão Shiny Ele tem o 3 Shiny, ele é que ele me dá Ele é que ele me dá Se você quiser um dele eu te dou Não mano Pode ser pra solteir o depois né velho Cara, deixa eu falar aqui com ele Depois vejo isso Mas eu não aceito não Podemos ver pra... E agora o... Ai... Salve Olha aí mano Opa, essa conta aí é o Chitão Cara, 100M Chitano, Catar Ibo, pô Olha aí mano Os caras sempre aí ó Mas de boa fé Eu mesmo peguei no evento Beleza, eu tô ligado mano Tô ligado Mas eu não costumo Mas eu não Co... Meu Deus Costumo Aceitar nada Em série Cuidado Vontade de tomar um conhaque com mel Que é isso mano Ah, é isso O cara é o meu nome aí mano Bom game Tá aí Valeu meu filho Valeu Tá certo Vai dar certo aí Os caras aí ó Super aí no game né mano Vindo atualizaçõezinha Ó, tem até Rosélia aqui mano Ó Capturar aqui né mano Vai ver que não é ver como é a Roselite Tá ligado Como eu capturei 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 uma Rosélia mano Capturei uma Rosélia Vamos ver como é que ela é mano Qual é a Stone pra evoluir A coitada Primeiro Rose Raid Nível 85 Stone Leaf É a Leaf Eu tenho um Leaf Eu não tenho um Leaf Mano Que as habilidades que ela tem Ó, ela é o pôr de nível Ela tem Bora Slam Isolife Médico Leaf Síntese Solar Beans Lipo Poison 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 Boa Menometerapia Ó, tem muita habilidade cara Pra ser uma Rosélia Enfim Deixa ela aí né Coitada Mas o negócio era capturar Nossa mano Nem sei qual a nature que ela vê Ela vê o que Ela vê o best full Best full é neutro mano Best full é neutro Então não tem problema não Best full é neutro Best full é neutro mano É neutro É tá bom neutro Tá ruim Mas o nosso trabalho aqui mano É capturar a Clefeeble mano Fala a verdade Obrigado O negócio que nós quer aqui Foi capturar a Clefeeble Capturar a Clefeeble Então eu vou jogar essa Rosélia Aqui no chão mano Depois eu volto pra buscar ela Talvez, beleza Porque Oxi, dropou alguma coisa aqui A Pricorne e Pink Olha mano Dropa na Pricorne mano Pra fazer Pokébola É porque o nosso trabalho aqui Cara, é capturar essa bicha aqui mano Aí depois se nós capturar Porque eu quero ver Qual é a nature que tá vindo Né, tudo mais E depois se nós capturar Depois nós vermos E se usava a Rosélia Galera, então eu vou tentar Capturar alguma aqui né Pra você não ficar vendo Eu tô dropando bastante coisa Aqui, aqui deve ter Alguma quest também Tá ligado Aqui deve ter com certeza Alguma questzinha Ó, chegou um brother aqui mano O Chitão tá por aqui ainda Tá dando uma Tá dando uma Umas ondeadas por aí ó Como é que tá dando Umas ondeadas Parece... Uh mano, tá dropando Tem um Fibromax aqui Não, mano Tentar capturar um Não, doido Pô, não gosto de aceitar nada não Família Família, obrigado Mano, não gosto de aceitar Não gosto Não gosto Não gosto Relaxa pai Relaxa pai Tento catar um aqui Relaxa família Relaxa Galera, então eu vou tentar capturar aqui mano Quando eu capturar Eu volto com vocês Caso eu capture né Quando eu capturar mano Caso eu capturar aqui Eu volto com vocês Pera aí Galera É o seguinte mano Eu capturei né mano Trakenazinha tava querendo dar dele Mas eu consegui capturar né Ele queria dar até Pokébola Pra tentar capturar Mas eu capturoi essa daqui Fêmea Lonely Mano Lonely aumenta o ataque E diminui o speed Mano É duas coisas ruins pra ela Talvez Mas galera Demorou muito mano Vocês não tem ideia Vocês lembram quantas Pokébola eu tinha velho Cara eu sei que foi mais de 60 Ultra Ball Se não for um em 70 Tá ligado Agora deixa eu pegar essa Roseli aqui mano Tem como pegar aí Pra ela ir pra lá Não tem cara Oh tristeza hein mano Putz Sério que não tem Deixa eu ver aqui E não cara Mesmo não Olha o ganho Se continuar Né mano Mas tá muito difícil galera Muito difícil de capturar Foi muito Foi muito difícil de capturar Essa coitada aí Na moral Caraca mano Então eu vou ter que ficar Com essa daqui por enquanto Né mano Vamos upando ela aqui Upando um pouco É um Pokémon bom Tá upando aí Capturamos uma Uma Roseli Já já foi lá pra base Né Pra nossas áreas Cara ela veio fêmea Ainda veio uma nature Meio ruim Mas eu vou ficar com ela Né Tá dropando uns Apricorn Mano Não tô pegando Acho que os caras vêm pra cá Mas pra farmar realmente Essas Apricorn Né Depois nós vamos ver Como é a Roserade Mas é isso né cara Estamos dando continuidade Ao nosso time É nosso time sendo formado Ela é um Pokémon muito bom Como vocês estão vendo Né Mata bem rápido Qualquer um Capturei ela em nível 10 Já tá em nível 16 Né Não é tão difícil de upar Como vocês estão vendo Né Mano Vai ser um Pokémon bom Pra falar a verdade Tá ligado Eu gostei bastante dela Então é ela que nós vamos utilizarmos Por um tempinho Aê Beleza Deixa eu dar um tempinho aqui pra Singer Deixa eu só ver como é que veio A minha coitada aqui Mano Ela veio quiet Pronto Muito melhor mano Roselazinha quiet Tá da hora né Vai diminuir o speed Ainda não sei se o speed Aqui é na velocidade de ataque Mas enfim Tá bom né velho Deixa esse brother aí Eu quero ver Só dar uma pescadinha aqui com ela Pra vocês verem do que eu tô falando Mano Bufo É doido Muito delícia E ela upa bem fácil mesmo Aqui Nessa coisa Eu queria pedir também Aqui pro Ademir Acho que ele tá assistindo esse vídeo Pra ir adicionar uma barrinha de Ah já tem Pelo amor de Deus Né coiaco Ali a barrinha de experiência ali Do Pokémon Do Pokéinfo É que eu tava olhando pra cá Mas aqui não tem É só ali mesmo Ó Ali ó 38% agora vai aumentar Não me engano Eu com isso Eu com Ah tá Homem 40% Ó tá aí Tá aumentando Pronto Delícia Delícia Galerinha Né mano Então tá aí Cliffballzinha Agora sim Nós estamos começando A ter um time de respeito Né cara Tá muito da hora A seriezinha Eu tô gostando bastante do game O game tem bastante É doido É um base OTP antiga Com várias coisinhas novas Cara Esse game tá muito bom Galerinha Por favor mano Vamos cuidar do game Aí né velho Até mesmo Não falando só da estável Tô falando dos players Também né Pô Conscientização galerinha Olha os bot aí Pelo amor de Deus Né mano Caraca Você é falho mano Por que você está usando bot A pesca já é boazinha Assim cara Eu sei que essa pesca Aqui é a que chama bot Mas mano Cara a pesca é gostosa Essa pesca é muito boa De pescar mano Aí esses caras Vão começar a usar bot Eles vão mudar a pesca Aí você Ao resto do povo Começa a achar ruim Não mas não pode não Não pode usar bot Não pode não pode Mas tá aí cara Clefie bolsinha Boa Espero que vocês tenham curtido o vídeo Eu gostei bastante dela Depois capturamos uma melhor Ou compramos Tá bom Até mesmo a do Trakinas Vai poder comprar Não aceitar Lembrando Eu não aceito nada Em sério Galera Eu vou tudo atrás Tudo atrás mesmo Tá bom Só se eu tiver assim Bem necessitado Assim maluco Tá ligado Então é isso Tamo junto Até o próximo vídeo Falou e rã Valeu Boa